Olá, amigos! Estou aqui na Secretaria de Obras, na presença do meu amigo Gero Carlos, nosso secretário de obra, meu amigo Marcelo Campos, que é o nosso diretor executivo aqui da Secretaria de Obras, dos quais eu acabei de determinar que a Secretaria de Obras, ela faça a reforma de vários prédios públicos abandonados aqui em Tucuruí. Então, a Secretaria de Obras já vai fazer o levantamento, fazer o orçamento para que nos entregue a planilha, para que nós possamos licitar a reforma desses prédios, porque eu tenho aqui em mãos um relatório dos quais nós temos só de aluguel, em média, de R$ 150 mil por mês. E nós vamos reformar os prédios públicos próprios, que estão abandonados, para que nós possamos mudar essas secretarias para esses prédios e vamos economizar esse dinheiro. E esse dinheiro nós vamos investir na cidade de Tucuruí. Vamos investir no nosso povo. Nós vamos economizar o dinheiro da Prefeitura para saber onde nós vamos gastar para dar dignidade para o povo de Tucuruí. O governo do trabalho já começou. Agora é trabalho, paz e progresso.